O cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos, o Rio de Janeiro ganha esse importante passo na luta contra a violência que atinge de forma tão brutal nossas crianças e adolescentes, principalmente aquelas de áreas pobres. Nós não tínhamos até esse momento um cadastro oficial de qualquer criança ou adolescente desaparecido no Rio de Janeiro. E nesse momento, a partir de hoje, isso é lei. Então o governo tem que cadastrar garantindo todas as informações de caráter físico e pessoais sobre qualquer criança ou adolescente desaparecido que tenha registro. É um grande avanço, vai sem dúvida alguma facilitar todo o trabalho das entidades que trabalham com isso, principalmente da Polícia Civil, porque o número de desaparecidos no Rio de Janeiro, lamentavelmente, é enorme. Ano passado nós tivemos mais de 6 mil desaparecidos no Rio, não só de crianças e adolescentes, mas é um número que supera, inclusive, os tempos da ditadura militar, o que é evidentemente inaceitável. A existência de um cadastro é a possibilidade de a gente ter um documento imprescindível para essas investigações. Um passo no caminho da democracia.